E aí Gui mais fã que é CP, é desse jeito neguinho Atenção, atenção, você que tá de calcinha, atenção você que tá sem calcinha Putaria a partir de agora começa com o DJ7 Só Mandela, Mandelão, só Mandela, Mandelão DJ7 eu vai bater com a palma no teu bundão Só Mandela, Mandelão, só Mandela, Mandelão DJ7 eu vai bater com a palma no teu bundão DJ7 eu vai bater com a palma no teu bundão Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o soco, passo o saco Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o soco, passo o saco Posso, passo, passo o soco, passo o saco Ó o lança, ó a bala Ó o lança, ó a bala Geralco dentro do pooto, embrazando de quebrada Geralco tá no sate, embrazando de quebrada Geralco tá no sate belo, embrazado de quebrada Essa é a nova geração da putaria Só Mandela, Mandelão Só Mandela, Mandelão DJ7 eu vai bater com a palma no teu bundão Só Mandela Mandelau DJ Sant eu vai bater com a poma no teu putão Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu posso, posso, posso soco, passo saxão Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu posso, posso, posso soco, passo saxão Ó o lança, ó a bala, ó o lança, ó a bala Geral com o dedo pro alto, embrazando de quebrada Geral escutando o sate, embrazando de quebrada Geral escutando o set melo, embrazando de quebrada Ó o lança, ó a bala, ó o lança, ó a bala Geral com o dedo pro alto Geral com o dedo pro alto, embrazando de quebrada Geral escutando o sate, embrazando de quebrada E aí, sate, solta o bique, o beck e o beat, caralho Essa é a nova geração da puta Neguinho mais funk, eu se perco, é desse jeito, neguinho